Olá para você que acompanha essa edição do Elas Pautam. O assunto é literatura. A Câmara homenageia por meio de um livro 32 mulheres que marcaram a história da produção literária no Brasil. A publicação escritoras brasileiras das edições Câmara reuniu informações sobre a vida e a obra de autoras famosas como Clarice Lispector e Cecília Meirelles e também escritoras menos divulgadas como Henriqueta Lisboa e Orides Fontela. Todos os capítulos têm textos e ilustrações assinados por mulheres que trabalham ou já trabalharam na Câmara. E a obra foi organizada por Maria Amélia Loi, que é uma das convidadas nesse programa especial. Quem também está com a gente é a Carolina Nogueira, que também escreveu e ilustrou também parte dessa obra. Eu vou começar com você, Maria Amélia, que é organizadora, além de também ter escrito um dos textos. Primeiro eu queria dizer que você já é do meio literário, né? Mestra em Teoria da Literatura pela UNB e também já publicou livros e recebeu prêmios literários, né? Conta pra gente como que surgiu a ideia de fazer um livro como esse. Sim. Em 2018, a Câmara dos Deputados, por meio do Centro Cultural, realizou uma exposição As Mensageiras Primeiras Escritoras do Brasil, que foi uma exposição sobre essas primeiras escritoras do século XIX ainda, né? Que tiveram um papel muito importante para a produção literária naquele momento, mas elas, muitas delas foram apagadas, né? Meio que esquecidas, não foram republicadas. Então, eu fui a curadora dessa exposição e tive acesso à biografia de algumas autoras interessantes, como Júlia Lopes de Almeida, Maria Firmina dos Reis, né? Algumas autoras, Narcisa Amália, Carmen Dolores, Francisca Júlia, que é até a autora que eu estudei para fazer o livro, para escrever o capítulo do livro. E, a partir de então, dessa exposição, em 2019, a Ana Lígia Mendes, da editora, né? Da Edições Câmara, me chamou para uma conversa pedindo para eu escrever um livro para a editora sobre as principais escritoras brasileiras. Eu falei, ah, é muito conteúdo para escrever um livro, aí que tal eu ser organizadora, né? Eu posso contribuir com um capítulo e organizo, e a gente convida colegas para assinarem os capítulos. Aí, ela gostou da ideia, aí a gente começou a pensar numa lista, né? Quem poderia ser, né? Quem poderia entrar. Algumas autoras eram certas, né? De aparecer, Clarice Lispector, Raquel de Queiroz, né? Cora Coralina, Cecília Meirelles e outras foram aparecendo, assim, autoras interessantes que tiveram uma vida conturbada ou trabalharam pela emancipação política ou emancipação feminina, de modo geral. As autoras que já tinham feito parte da Academia Brasileira de Letras, aliás, são poucas, né? Que a Academia Brasileira de Letras é de 1897 até hoje, só teve oito ou nove autoras, né? Nesse tempo todo. Inclusive, uma das fundadoras da Academia Brasileira de Letras, que deveria ter o nome lá como membro fundador, né? A Júlia Lopes de Almeida não entrou, porque era mulher, acabaram colocando no lugar o marido dela, que tinha uma obra menos expressiva, mas por ela ser mulher não entrou, né? Como membro fundador. Então, assim, foi desse jeito que surgiu. A gente começou a fazer o convite e ainda bem que o pessoal topou, né? Participar. Isso. Carol, conta pra gente como foi essa sua experiência. Você que também já tem livros publicados, tem experiência também com ilustração e você escreveu sobre a Lígia Fagundes Telles, né? Como que foi essa experiência pra você? Cassiana, eu recebi o convite da Maria Amélia, tem algum tempo, quando ela começou a pensar, né? Nessa publicação. Eu recebi com muita alegria, porque eu fiz um mestrado em literatura e eu estudei a obra da Lígia Fagundes Telles. Então, ela me convidou pra escrever, primeiro sobre qualquer ou não necessariamente sobre a Lígia. Tinha muito tempo que eu já não mexia mais nessa dissertação e foi, nossa, um convite que foi, assim, uma oportunidade mesmo, né? Pra voltar as leituras que eu tinha feito, pra rever tudo isso. E eu achei super lindo o projeto do livro que já pensava nessa coisa do texto conjugado com a ilustração. Eu desenho também, eu sou autora de dois livros infantis, autora, assim, escrevi e ilustrei os dois livros. Então, foi um convite que me pegou muito por aí também, né? Pela oportunidade de não só revisitar as coisas que eu já tinha lido, já tinha escrito sobre a trajetória da Lígia, como também ter essa contribuição e essa colaboração com a coisa do desenho, né? Da imagem, da representação. Super difícil pra mim, porque no tipo de desenho que eu gosto de fazer, que eu faço com mais naturalidade, eu trabalho muito com abstração, eu trabalho muito com elementos mais brutos mesmo, sabe? Não tão, assim, com essa coisa de você representar uma figura humana ainda mais de uma mulher que você admira tanto. Então, foi um desafio muito grande pra mim, mas muito gostoso de fazer ao mesmo tempo. E, assim, um privilégio de fazer parte dessa obra. Eu sou testemunha do trabalho incansável da Maria Amélia pra conseguir fazer esse livro acontecer, né? São 32 autoras, uma pesquisa, uma curadoria, que já começa daí esse grande trabalho. E você conseguir também 32 pessoas que estudassem, que escrevessem sobre essas autoras e ilustrações também. Então, é um privilégio pra mim ter feito parte, ter fazendo parte. Legal. A gente vai acompanhar agora um vídeo com a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, que participou do lançamento do livro. Vamos acompanhar. Uma participação efetiva da Secretaria da Mulher, da Procuradoria da Mulher, pra gente mostrar que lugar de mulher e dar visibilidade às mulheres está em todos os momentos. Então, parabéns a todas as escritoras, ilustradoras e a toda a equipe de mulheres da nossa casa que organizaram essa belíssima obra que vai sim estimular ainda mais as nossas meninas à leitura. Então, eu queria ouvir de você, Maria Amélia, você já falou um pouquinho anteriormente, mas sobre essa questão da memória das escritoras brasileiras, muitas desconhecidas pelo fato de serem mulheres. E você escreveu assim na nota da organizadora, que está no livro, que houve um apagamento imposto a escritoras brasileiras ao longo dos anos. Eu queria que você explicasse um pouco essa sua visão. Tem um termo que eu achei bastante pertinente, que é a pesquisadora Constância Lima Duarte, que fala muito, que é o memoricídio. O memoricídio é esse apagamento da memória de mulheres, da literatura e de outras artes que tiveram uma importância na sua época, mas a história, a historiografia não deram a elas o devido valor. Então, elas não apareciam em manuais quase, a obra delas não era quase republicada, traduzida. Então, naquele tempo elas tiveram alguma importância, grande importância em jornais, e até publicaram livros, mas depois elas foram meio esquecidas. Na década de 80, em 83, a academia voltou a estudar, deu uma força para essas mulheres, para a memória dessas mulheres, com um grupo de trabalho, a mulher na literatura. Então, várias universidades brasileiras se voltaram para essa pesquisa, principalmente na pós-graduação. Então, apareceram iniciativas interessantes de estudo, de resgate, por exemplo, Emília Freitas, Maria Firmina dos Reis, algumas autoras, Francisca Júlia mesmo. Então, eles começaram a redescobrir originais dessas escritoras, buscaram em jornais antigos, buscaram saber mais sobre a vida e a obra delas. E hoje em dia também tem uma atenção maior à leitura de mulheres. Tem até as hashtags Lê Mulheres, tem clube de leitura hoje que lê só mulheres. As mulheres estão publicando mais, estão reivindicando mais espaço nas premiações também, porque antigamente quase que só os homens que eram premiados, e que tinham espaço nas editoras, grandes editoras. Então, eu acho que é importantíssimo que o trabalho dessas mulheres, porque não é só porque é feito por mulheres, é literatura de ótima qualidade. Aqui temos mulheres, até tem, por exemplo, a Carolina Maria de Jesus, que é uma das autoras estudadas pela Mayra Brito, que muita gente gosta de falar dela só porque ela era uma favelada, porque escrevia nos diários catados do lixo, nos cadernos velhos do lixo, como se não tivesse potência, mas a literatura dela tem grande potência. Então, todas essas mulheres, algumas com vidas atribuladas, que são comentadas, por exemplo, a Pagu, o pessoal lembra muito da relação dela com Osvaldo de Andrade, com essas coisas, e esquecem da obra em si. Aí o da Hust, falam só do erotismo, da obra dela, mas tem outros aspectos. Então, eu achei muito interessante que nessa pesquisa, as colegas puderam trazer à tona outras vertentes dessas autoras, que são múltiplas e cada uma merece um livro. No caso da Lígia, Carol, que você escreveu sobre ela, já estudou, ela teve uma história diferente, porque ela chegou a ser reconhecida em vida, recebeu prêmios literários. Por que será que ela e algumas outras, que são minoria, tiveram esse tratamento diferente? Pela condição social, pelo círculo de convivência, como você vê isso? Sem dúvida, Cassiana. Eu acho que ela já é uma mulher que nasce num círculo... Ela nunca foi muito rica, não, sabe? Ela vem de uma família, quer dizer, acho que no final da vida dela, ela teve uma projeção bem maior, ela se tornou uma intelectual muito conhecida, mas ela não nasce de uma família exatamente rica, só que era uma família muito esclarecida. O pai dela era um advogado que dava muito valor. Desde muito cedo, já com 15 anos, ela tem um livro autopublicado, publicado com muito apoio do pai dela, e é um livro que ganha alguma repercussão na imprensa. Então, o pai dela era um advogado que tinha os seus contatos, e ela, desde muito cedo, assume aquilo como uma vocação, alguma coisa que ela vai apostar a vida dela naquilo. É muito interessante, numa entrevista dela, ela usa, inclusive, esse termo, ela faz a gente pensar sobre o que é esse termo vocação, que vem do latim vocare, um chamado, ela se sente assim, ela sempre se sentiu assim ao longo de toda a sua vida. Escrever para ela, escrever ficção, os personagens dela, aquilo tudo é muito sério para ela, é uma questão de vida mesmo. E eu acho que, sem dúvida alguma, é uma questão da classe social, de onde ela vem, dos meios intelectuais, ela estuda direito na Faculdade do Largo São Francisco, na USP, tem vários, se aproxima também do Mário de Andrade, dos modernistas, fica amiga da Clarice Lispector, há todo um, depois, mais tarde, o The Yusche também, há todo um meio ali, um caldo de cultura ali, onde ela está banhada, onde ela está inserida, em um momento em que as mulheres têm uma certa projeção. Ela é uma mulher feminista, que fala sobre essa questão feminista, como a gente conhecia naquela época, como se entendia o feminismo naquela época, mas que fala da projeção feminina, ela se entende também como uma escritora engajada, que fala também do momento político que ela estava vivendo ali, durante a ditadura militar, quando surgem algumas das obras mais importantes dela, como as meninas. Então, acho que essa projeção, ela é indicada e é eleita para a Academia Brasileira de Letras, faz parte disso, é ouvida como intelectual. Embora eu ache também, engraçado, que mesmo assim, ela foi casada, o segundo casamento dela, com o Paulo Emílio Salles Gomes, e que ele também tem uma projeção, os dois viram um casal super importante da época, trabalham muito juntos, ele chega a escrever ficção por causa dela, por influência dela, e eu também acho que às vezes, ele eclipsa ela em alguns momentos, assim, quando a gente lê os escritos da época, sabe? Mas, porque eu acho que é assim, sempre, né? Assim, era mais na década de 60, 70 do que hoje ainda. Mas, sim, ela tem uma outra, né, projeção mesmo, né? E, quando a gente pensa nessas autoras, nesse conjunto de autoras, né, eu acho que é muito importante levar isso em consideração, sabe? Assim, que algumas sofrem mais do que outras, né? Aí, Maria Amélia, eu vi aqui que na apresentação do livro, né, que é essa apresentação assinada pelas deputadas Celina Leão, que é coordenadora da Secretaria da Mulher, e a deputada Tereza Nelma, que é procuradora da Mulher na Câmara, elas colocaram o seguinte, apartadas dos espaços públicos por séculos, as mulheres brasileiras tiveram acesso tardio à escolarização, ao trabalho fora de casa, ao voto, à representação política. Estiveram também impedidas de escrever e publicar por muito tempo, já que a expressão feminina fora do ambiente doméstico era socialmente condenada. Você acha que essa realidade mudou? o que que houve aí de avanços na sua percepção? Sim, mudou. Algumas autoras não podiam nem assinar, né, com o nome feminino, né, elas tiveram que criar pseudônimos. Tem até uma história interessante da Francisca Júlia, no século XIX, ela era uma parnasianista, né, escrevia poemas, assim, falava daquele, da frieza, né, do mármore, não sei o quê, de uma forma muito objetiva. E, naquela época, eram conhecidos Olavo Bilac, né, outros parnasianos que tinham muita importância. E, quando os versos dela foram publicados no jornal, a imprensa duvidou que tinha sido uma mulher, né, falavam, não, deve ter sido Olavo Bilac, né, deve ter sido outro autor, né, daquela época. E, então, era muito difícil de elas se afirmarem, né, então, muitas delas usaram pseudônimos, hoje não. Hoje, algumas ainda usam, né, por querer, mas a maior parte das mulheres estão publicando mais, né, tem uma, igual eu falei, nessa projeção, revistas literárias e jornais, né, cadernos de cultura têm dado importância a esses lançamentos femininos, mas, ainda, vez ou outra, a gente ouve falar de certo preconceito. Eu vi outro dia, nas redes, uma escritora comentando que tinha sido convidada para um evento literário e sido desconvidada. E, na mesa de onde ela participava, os outros homens continuaram. E, tipo assim, tem corte de verba, quem eu vou cortar? Eu corto as mulheres que reclamam ao menos, que não tem problema, sabe? Então, ainda acontece. E, nos grandes prêmios, ainda tem mais premiados, né, entre homens, mas as mulheres estão, tem as redes sociais para elas se expressarem, tem, muitas se autopublicam, né, tem mulheres publicando mulheres, isso também é muito legal. Tem algumas editoras que se publicam. Tem coletivos muito interessantes. Eu participo também de um chamado Mulherio das Letras, que foi organizado pela Maria Valéria Rezende, que é uma grande escritora. Ela uniu, né, pelas redes sociais, nasceu uma coisa assim e foi aumentando. Hoje tem mais de seis mil componentes, já teve encontros nacionais. E as mulheres estão tentando fazer alianças, assim, uma publica a outra, uma revisa a outra, edita a outra, entendeu? E até teve uma iniciativa interessante, que ganhou até prêmio no Jabuti, de obras, assim, autopublicadas por mulheres, e bem interessante. Então, eu acho que esse coletivo que está, né, assim, surgindo realmente essa necessidade de a obra feminina ser mais, né, publicada e vista. Carol, agora eu estou vendo aqui, essa capa ficou bem bonita, né? Vou mostrar aqui a ilustração, você que é do meio, né? Conta pra gente, assim, um pouquinho do que que essa capa fala aí pra gente, o que que tem a ver com a história desse livro também. Então, essa capa, eu participei da ilustração, mas só com uma ilustração, a ilustração do meu texto, sobre a Lígia Fagundes Teles. Eu vou até colar aqui, de quem que é a capa, Inara Regia Cardoso, acho que ela trabalha aqui na Câmara com a gente, né? Nas Edições Câmara. Nas Edições Câmara. E ela assina algumas, se não me engano, foram dez ilustradoras que participaram do projeto, não é isso? Eu participei com a ilustração aqui do capítulo que eu escrevi, mas eu fiquei muito impressionada com o conjunto de ilustrações da obra, né? Porque eu acho que você tem várias técnicas, você tem gente que trabalhou com colagens, você tem ilustrações autorais. Mostra a sua aí pra gente. Vamos mostrar. Essa foi a que eu fiz, enfim, já falei pra vocês que foi um desafio trabalhar com ela, né? Porque pra mim, assim, eu acho que eu também misturei um pouco desses meus elementos abstratos aqui, quis trazer pra isso também. Mas eu achei que esse conjunto ficou, funcionou muito bem, ficou muito bonito, vários estilos. Por algum momento eu fiquei assim, na dúvida, será que vai funcionar tantos estilos diferentes? E achei que o projeto gráfico ficou incrível, ficou muito legal mesmo. Maria Amélia, como as pessoas podem fazer pra adquirir a publicação? A livraria, né, está vendendo, livraria.câmara.leg.br, as pessoas podem pedir por lá, ou tem também o PDF, é possível baixar o livro gratuitamente, também é possível, lá pela livraria dá pra ter o link e conseguir baixar. Maria Amélia, a gente comentou então sobre um pouco dessa história, das evoluções, que hoje a realidade está mudando, agora pra gente encerrar, eu queria assim, você comentar, foi um pouco a provocação inicial quando surgiu a ideia desse livro, você acha que publicações como essa, trabalho como esse aqui, que é de mulher pra mulher, né, mulheres escrevendo sobre mulheres, isso também pode estimular os talentos, a descoberta aí de muitas mulheres também que tem aí uma alma de escritora e que às vezes ficam intimidadas, né, sem espaço pra escrever? A ideia é essa mesmo, né, até quando a Carol falou do chamado, né, fica aí o chamado, pra que todas, eu acho que todo mundo tem esse direito, né, de se expressar, e porque cada, os temas podem ser parecidos, mas cada um tem a sua forma, né, de escrever, cada um tem a sua verdade, o que dói em uma pode não doer na outra, e por essas escritoras aqui, a gente pode ver que há muitas coisas, até a professora Eurídice Figueiredo estuda muito isso, né, a forma como as mulheres tratam, então há temas, por exemplo, o aborto, o incesto, esses temas assim, a violência contra a mulher, que alguns homens já tinham tratado, mas quando é a mulher, a voz dela, né, tratando sobre aquilo, fica diferente, né, e eu acho que todo mundo tem esse direito de dizer a sua verdade, né. Carol, qual que é o legado desse trabalho aí pra você? Nossa, eu acho que, eu concordo plenamente com a Maria Amélia, eu acho que tem muito trabalho pela frente ainda, né, quando a gente estava falando dos pseudônimos, eles não são coisa do passado, né, a gente tem Helena Ferranti, uma autora super atual, super contemporânea, que sabe, sei lá, por que motivo, ela se coloca ainda atrás de um pseudônimo pra, e a obra dela traz reflexões sobre a maternidade que são muito polêmicas, que são muito difíceis de dizer, né, a própria Lígia Fagundes Telles, ela é muito conhecida por colocar dedos em algumas feridas, como por exemplo a velhice, o envelhecer, a mulher envelhecer, o amor na maturidade, que são temas que a gente não vê tão frequente na literatura masculina, por exemplo, sobre esse olhar feminino, que são muito necessários, que é muito necessário, então, é um caminho que ainda existe um largo caminho pra percorrer, eu acho que o chamado fica mesmo pra todas nós, pra todas as mulheres, cada uma de nós traz, né, assim, muitas reflexões pra serem feitas, e as que tem a sorte de poder contar com esse tipo de expressão artística na literatura, ou no desenho, ou pela música, como quer que seja, né, fica e deixa realmente, assim, uma marca, faz a nossa sociedade evoluir pra frente, né. Isso, muito obrigada, obrigada Carol, obrigada Maria Amélia. Nós que agradecemos. É, a gente que agradece. Eu conversei com as escritoras Maria Amélia Eloy e Carolina Nogueira sobre a publicação Escritoras Brasileiras, recém lançada pelas edições Câmara. Você também pode acompanhar o Elas Pauton pelo YouTube da TV Câmara, ou por podcast da Rádio Câmara. Agradeço a audiência, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto